Pode deixar o veículo aqui que os guris cuidam. Os guris cuidam? É, mas os guris cobra também? Ah, tá com o veículo aí nesse porte aí, né doutor? Qual foi, qual foi, Godão? Tá uma moeda dentro do carro, mano. Tá uma moeda dentro do seu carro, ela tá falando comigo. Ô, Gnome, sai daí, véi. Vamos dar fuga com o seu carro, Bruno. Tá maluco? Imagina que vocês anotam a minha placa. Se quiser, te levo pra dar um rolê aí, você que confia? Vai ver o melhor piloto da cidade agora. Você vai ver os becos que eu vou me atingir agora. Vai, quero ver. Vai ver. Ó. Ali aqui eu conheço a minha área, entendeu? Ó, se liga, pega a visão, pega a visão. Quero ver. Ó. Sim. Já pula lá pra baixo. Ah! Não, de novo, segunda tentativa. Ó. Ó. Nossa. Ó. Ah, quer que eu trabalho aqui, você sabe, né? Ó. Você viu, né? Você viu que ali meu funcionário não tem bagunça, né? Tentei desviar, mas ó. Policiário que eu tô aqui, na real eu tô aqui, ó. Olha lá onde eu tô, ele nem viu. Ele nem viu. Ó, como é que a gente vai entrando. Ó. Como é que você como? Aí a escada... Ó, como é que a gente sai insano. Esquece, mano. Calma aí, rapidão. Só passar um pano no carro aqui. Tá novo. Tá novo. Tá novo. Bora. Esse lojinho aqui? É, vamos lá, peraí. Ai, 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 ai. Eu vou deixar ele, rapaziada. Você achou que eu tinha te... Abandonado. Você achou que eu tinha te abandonado? Tá dando pra puxar, não. Nossa, graças a Deus, mas que eu não sabia o que eu ia fazer aqui, viu? Ó, quem mandou mensagem aqui pra mim? Estão viajando no cassino? Que mensagem é essa? Quem tá viajando? Ele quis dizer, eu acho vigiando. Vem, Maria. Será que tão vigiando nós? Eu acho que a gente devia fazer assim. Eu vou pra um local e aí eu te mando uma mensagem. Vamos lá conversar com ele, então. Vamos montar uma caravana e pegar um ponto e mandar o lock pra ele. Com mais gente que já tá aqui, a gente faz, tipo, uma segurança. E aí a gente conversa com ele. Caraca, o Brian. Ah, o Brian ficou diferente pra caraca, mano. Quem é? O Brian? Joel! O Tiririca! É, você tá bem diferente. Nota 10 pelo disfarce aí, pela mudança. E aí, Brian, como é que foram esses últimos dias aí? Não tive notícia de você. Quais são as atualizações aí sobre aquela situação? Era o que eu esperava. Ninguém tem notícias minhas. Esse é o objetivo, não é mesmo? Sempre foi. Não sei se tu percebeu, mas eu sempre tava avisando na rádio pra rapaziada não deixar carros na frente do cassino, certo? Eu percebi que tem uns carros estranhos aí, meio que fitando o cassino. Não sei se já era investigativa, não sei se é alguém disfarçar. O modelo eu não lembro, mas são uns carros rossos. Já não é a primeira vez. Acho que cliente do cassino não é. Pra passar daquele jeito que sempre tava passando. Em relação à polícia, até o certo momento, a gente tá andando pelas escondidas. A polícia procurou você, foi atrás, seu contato, buscou você pela cidade, por enquanto? Negativa. Percebi que a polícia tá, esses últimos tempos, ela tá andando bem ali pelo Lava Jato. Algo de... Lava Jato? De errado, sim. Algo de errado tem ali que eles tão observando aquela área. Fiquei de passar pra você aí com relação a meta do trabalho, que ficou decidido, é que já que não tá tendo a coleta de produto, a gente vai estipular a meta aí de 20 mil dinheiro limpo no dia ou 40 mil no sujo. Sem problema. Sem problema então, vai tá contando a partir daquele dia que a gente conversou. Depois você pode tá ajeitando pelo Morello, pelo Otas, API, Altagram, qualquer contato, rádio, qualquer coisa que você quiser. Pode passar pro Morello que ele tá regulando a planilha das metas. Em relação a esses carros aí que andam fitando o Cassini, qual que é o procedimento? Esse carro aí eu vou observar, eu tive uma situação estranha. Tu quer que eu pegue mais informações aí? Então, tudo que você puder tá aproveitando esses dias, já que você tá, vamos dizer, afaisana, né? Você não tá andando com a gente, tá com o visual jamais visto, ninguém vai desconfiar de você. Então, tudo de informação que você conseguir pegar durante esse tempo, eu acho que é o ideal. Já que você hoje agora é uma sombra, tá camuflado, ninguém sabe o que você tá buscando por aí. Então, agora é a hora de conseguir o máximo de informação possível. Em paralelo, a gente vai buscar a mesma coisa. Teve uma situação muito interessante, que eu tava lá no Cassino e passaram uns carros pretos lá por dentro da estrada do Cassino ali naquela entrada e eu não entendi nada. Não, eu fiquei meio assustado na hora, não olhei, não reparei bem, mas era uma SUV, um sedã e uma moto, passaram juntos em comboio e eu não entendi nada. Então, vou prestar atenção com relação a isso e deixar sobreaviso lá, porque nunca se sabe quem tá rodeando lá. Eu queria saber também se a gente não consegue talvez fazer algo pra justificar essa volta sua pro Cassino, vamos dizer assim. O que eu tava pensando? Talvez publicar no meu Altagram falando que a gente tá buscando novos contratados pra entrar em contato. É meio que como se eu estivesse fazendo uma entrevista de emprego, alguma coisa assim. Pra daí talvez você ir ao meio de várias testemunhas fazer essa entrevista, entendeu? E ser meio que recontratado na frente de várias testemunhas. O que você acha disso? Ter um álibi pelo menos pra se a polícia chegar e falar, e esse Brian aí? Eu vou falar assim, não, esse Brian aí, ele foi contratado aqui numa entrevista pública que a gente fez aí, um candidato aí que veio e aplicou e a gente foi e escolheu ele. Então, eu tava pensando em alguma coisa assim. Mas tu acha que eles não vão meio que ligar, começar a juntar os pontos? Não, não, mas a gente não vai falar em nenhum momento sobre você. Só se você for pego depois, a gente tem alguma justificativa pro seu envolvimento com o Cassino, sacou? Mas só se você for pego, a gente não vai publicar que você foi contratado nem nada assim. Três carros chegando, patrão. Três carros chegando. Que porra de carro é essa, Brian? Tá maluco? Que porra de carro foi essa, mano? Também não sei quem são aqueles caras, mano. Caralho, velho. Não, faz assim, mano. Não sei, velho. Dá linha. Não sei aqueles caras. Dá linha. Peguei a visão do modelo. Espero que não seja armação sua, senão tu vai rodar, irmão. Nunca vai ser armação minha, patrão. Tá, dá linha e a gente entra em contato aí pra próximas conversas. Bora, Andy, bora. Fechou. Passa a rádio aí. Pelo que eu conheci da voz, é... Ah, você pegou a voz? O que eles falaram? Tem um... Não, eles tentaram entrar na moita onde eu tava e falaram, tem um carro aqui. Aí eles foram embora. Ué. Pelo que parece, é o pessoal da Desenergético. Do outro lado, os carinhas. Tá. Vai pro cassino lá, a gente conversa. Passa direto, passa direto, passa direto. Ali atrás é o Tigas? Vai atrás, vai atrás, desce aí, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Ô, irmão. Ô, irmão. Aí, veio uma moto atrás de mim do Alche aqui, vindo pro cassino, voltando aí do farol. Uma moto com o cara vestido de preto, o cachorro pegou ele aqui. Mas tava atrás de nós, mano. Nós veio, deu uma volta, veio atrás do cara. É, tô rodando aqui a área do central, que eu não tô vendo nenhuma moto, não. É, tamo voltando pro cassino aqui, mano. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Vou passar a visão pra vocês aí. Estamos sendo ameaçados por várias frentes, desde polícia investigativa, que prendeu o Brian um dia desse, por isso que ele tá afastado, tá se escondendo pela cidade. Segundamente, fomos fazer uma reunião agora, lá perto do farol. Fomos abordados por dois carros, que fugiram depois de pegar a visual. E aí, no meio... Eu escutei a voz. É, o Alche escutou uma voz, que eles disseram o quê? Tá tendo reunião aqui, né? Tá tendo reunião, foram embora, é. Foram embora. Talvez os caras só queriam mesmo usar o ponto, a localidade, que é uma localidade boa. Mas, o que aconteceu mais estranho foi que na volta veio essa curma preta atrás da gente. Quando a gente virou pra conversar, o cara começou a dar fuga, o cara, a moça, não sei o que que era, começou a dar fuga de roupa preta. A gente foi atrás e não conseguiu pegar. Dito isso, eu acho que a gente tem um problema, porque... É, vocês podem ser sequestrados, atacados, mortos, assassinados, qualquer coisa, nos próximos dias. E eu acho injusto também, vocês não saberem o que vocês estão trabalhando aqui, serem pegos de Cristo aí, de bode expiatório nessa resenha. Então, quero deixar claro aqui que a gente não mexe só com aposta, a gente não mexe só com festa e eventos aqui. Que a gente trabalha aqui a lavagem de dinheiro. É dinheiro ilegal, é dólar, transformado aí pra real, dinheiro limpo. A gente faz isso há bastante tempo. Tem um dos maiores contatos na cidade aí, maiores caixas aí, financeiros aí também. É, Jasper, Viúva, Andame não sabem disso. É, em breve vocês seriam promovidos de qualquer forma. Então, eu acho que adiantar essa informação não é problema nenhum. É, só que essa informação vocês vão levar daqui pra fora. Pra fora não, né? Vocês vão levar daqui pro cúmulo. Porque só sai essa informação daqui morto. Então, ninguém sabe de nada. A gente vai passar as regras certinhas pra vocês sobre como lidar com isso. A gente precisa se proteger. Botar as peças na rua, comprar os blindados e ficar sempre atento. Qualquer momento de fraqueza, qualquer momento de deslize, pode ser o último da sua vida, entendeu? É, vou na concessionária agora pegar dois blindados. O Andy vai fazer o pedido de mais arma. A gente já tem bastante peças. Vamos pegar mais, pelo menos uma pra cada um com munição. E a gente vai ficar atento daqui pra frente, entendeu? Tem um cara ali, tem um cara ali. Tem um cara ali, tem um cara ali, gente. Tá, ó, de onde? Ali, ali no sabão, nas piscinas, nas piscinas, nas piscinas. Pô, você tá maluco, mano? Que desgraça é essa, velho? Como é que vocês entraram aqui, velho? Não tem nem a pessoa na entrada. A porta tava aberta? Eu não sei. Tava fechada. Tava aberta. Tá bom, tava aberta, sei. Tinha gente lá, não tinha um carro de sorvete lá. O que vocês tão querendo aqui? Só pra me entender, assim. Mas parece que tava meio em choque. Foi. Tô meio em choque porque tinha uns caras dando... Seguindo nós aí, entendeu? Uma moto aí seguindo nós. Era vocês, por acaso? Se for, já avisa agora. Acabei de chegar. Uns caras seguindo nós de moto aí, entendeu? Uns carros aí parados de rosa aí, fora do cassino. As paradas estranhas acontecendo e a gente tá se preparando aí pro combate. O cara falaram o quê? Nada? Falaram nada. Tão só fitando. Tão só fitando. Boa sorte. E aí, vai fortalecer o caixa aí e vem lavar quanto? Cinco, dez? Trouxe quanto hoje pra nós aí? Não, não, não. Quero saber se os atendimentos lá vão continuar. Você vai dar um tempo. Que atendimento, irmão? Atendimento, irmão? Eu já li minha sorte. Minha sorte tava escrita e não precisava nem de vidente. Tão querendo minha cabeça aí, meu parceiro. É essa sorte aí que tá escrito. Aqueles dois carros, provavelmente, eram dois itens. E até onde eu sei, a rapaziada dos energéticos tem aqueles carros. Mano, muita coisa aconteceu na volta da reunião. Tinha uma moto, uma Akuma atrás da gente com uma roupa preta. E tão fitando muito o cassino aqui, entendeu? Pessoas de rosa, pessoas com carro preto. A gente tá só na observação. Tamo, inclusive, preparando, comprando blindado, comprando arma, comprando muita coisa. Porque pode dar ruim, entendeu? Chegou o blindado? Chegou, Paulo. Pois é, boa. Deixa eu dar uma pilotada nele aí. Esse carro é brabo, hein, família? Esse blindado já chega incomodando. Nossa, ele é pesadaço. Carro vindo, carro vindo, carro vindo. É não, é não, patrão. Tem choque? É o escoque. Calma, tem choque, patrão. Calma. Ó, tá de rosa, tá de rosa. Tinha gente de rosa naqueles carros que passou pra lá, tá ligado? É os dois Osiris que eu falei pro senhor, patrão. Acabou de passar dois Osiris aqui na frente do cassino com a rapaziada de rosa.